Fala galera aqui é o Manzai trazendo mais um vídeo para o canal estamos com Hero Siege e antes de mais nada se inscreva deixa o like e compartilhe nos ajuda com a meta da RTX 4060 para gente trocar placa de vídeo para o canal trazer vídeos de 2k 4k qualidade bem melhor estamos aqui no nosso grandíssimo patch notes eu vou resumir a cipar nada de incrível que veio mas é o seguinte galera eles adicionaram uma classe nova que é o Stormweaver class é full light caster né que basicamente ele vai cair um raio em cima dos bichos esse raio vai sumar uma light boss que vai dar danha pelos bichos tá eles mexeram nas áreas também loot Goblin temos um novo boss Uber né Uber boss Gabriel que para você tentar isso vai ter que derrotar Uber Damien Uber Rapper e o Sung Lee você vai craftar Soul of Hathred vai enfrentar ele tá eles colocaram o novo Hero Level Skill 3 rework agora a gente vai mexer com um sistema interessante que é os gilps tá cada gilp vai dar bastante coisas aqui então você vai ter que trabalhar com isso aqui que é bem interessante tá e tem uns bichos que pode dropar isso aqui tá aqui ó Key Dungeons tá então você vai entrar numa dungeon usando a chave e lá dentro você vai ter chance de dropar essas paradinhas de alguns monstros alguns bichos lá tá e é bem interessante cara e é muito legal isso aqui ó tem bastante eu não sei se vai dar para vender no marketing se for interessante vai dar para então vamos fazer muita build é usando essa paradinha aí eu achei bem legal até mais que finder também não esquema muito legal e a chave das dungeon vai tá valendo o olho da cara porque todo mundo vai querer fazer então chaves vai ser um meta dessa liga agora vai tá caro todo mundo vai ter precisar e às vezes é bem difícil trocar a chave né galera então não vendo a sua chave à toa vai usar eu acho que maioria não vai vender né mano que você vai ter que farmar isso aqui e só vai dropar em case aqui ó que é um chão está só um troquei dança então você vai entrar na dança não é dança normal tem que ser usando a chave tá e elas e as as que dança as dança usando a chave mudaram também tá e vai ter o checo um ao dia quatro tá e o tio mais alto dia quatro tem mais chance de trocar e o ps dos campeões ancientes e legion só aqueles bichos mais parrudo né bom então a incarnation 3 experiência irrigue find múltiplos reward chest tão interessante pode você vir na chave também tá eles colocaram também um quest semanal e todo mundo tem que fazer completar metinha lá a barrinha lá todo mundo vai ganhar angel embrace que vai dar esses bofes aqui ó tá gostando descrição o link do pet notes beleza vou deixar o que o pet notes na descrição você vai olhar com calma mais resumindo é isso aqui é o bof se você tiver no real cinco vai dar quinze por cento tá então é o cinco aqui ó incrível chance drop de itens gelicais no real cinco vai dar vinte aí você vai diminuindo real quatro vai dar o que quinze é o três vai dar dez a é o dois vai dar cinco então vocês tem que formar no real cinco infelizmente eles querem empurrar para a gente formar no real cinco porque vai ter uns buf absurdo tá e não é só isso no real cinco você vai ter umas um e os baú o rubi rubi que essas coisas aqui tá muito fado também no real cinco tá é o cinco tá então saiba que se tem paciente nisso que é o cinco vai tá muito melhor mesmo antes não era agora sim e agora vai estar muito mais top o real cinco tá bom e eles vão grandão lá e e no primeiro mapa lá do primeiro boss lá primeiro boss lá Garden lá tem aquele baúzão grandão então eles vão real 5 vai tá super bufado se você me engano é 12.500 de MF e eu conheço correr lá mata os bichinhos abre ele pode ter coisa boa ainda com mais buff aqui mano esqueça um loot Goblin a meta é isso é isso aqui anjo embrances buff então façam todo mundo tem que fazer essa questão semanal beleza e a gente ganhar esses buchos tá então isso vai ser bem interessante fora que você vai ganhar táxi vai ganhar move speed você vai chance troca que isso então é bem interessante Fora os atributos também então façam tá façam a quest que vai ter tá eu não sei como é que vai ser as coisas vão falar então eles mexeram na satanic zones né que a liga passada satanic zone que era uma meta né que todo mundo ia lá só que eles mudaram antigamente era 500% agora não é mais tá e agora vai ser 50 100 a 150 dependendo tá então satanic zone já era agora mas se você quiser ver aquela horinha não vai ser que nem a liga passar de ser a vamos esperar uma hora tal não 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 e você pode fazer suas missãozinha por causa desse bufizão aqui que vai ter doente mas eu lembro esse buff você pode correr tanja agora vai ser bem interessante as danja vai ser correr correr tanja tá usando chave então você vai correr tanja usando chave no réu 5 matando bichinho para tentar dropar chave então é vai ter muitas opções tá os bós também tá apareceu satanic zone você pode ir lá também para tentar tá que tem uns que eles adicionou aqui também interessante lembra dos goblins eu sou de prova aqueles bichinho lá então eles vão ter 2 chance de aparecer quando você mata um item um monstro chão tá muito interessante também tá bom e mexer aqui nas zonas de danjo né eles mexeram as dificuldades do chipone ruby garden então tá bem interessante ruby garden aqui ó é o 55.000 de mf então os colossal chest que eu falei para vocês galera isso aqui e você tem que formar no réu 5 tá você vai correr é o 5 vai primeiro mapa do primeiro boss lá o garden lá né set card se eu me lembro o nome da direita que tem um bãozão lá sempre tem esse bão tem 12.500 de mf então pode vir coisa absurda no réu 5 então interessante o challenge dungeon chest magic field também tá bufado então o meta é é o 5 a mas no réu 1 também pode dropar mano o buff tá tudo no réu 5 o réu 1 2.500 é o 512.500 você sabe que a diferença diferença disso é muita diferença mas se você quiser ficar no réu 1 você que sabe mas vai ter que ter build para correr assim então build meta réu 5 farm infinito e dungeon tá pode ser uma meta tá mexer em qualidade de vida uma das qualidades de vida que eu mais gostei eles tiraram o sistema de oxigênio dos mapas mapa da água a pônia da vida que você tinha que ficar com os gente eles tirou eles colocaram um sistema de sangramento bem melhor do que ele nossa que o bagulho era chato tá eles tiraram isso os inimigos não riram eles arrumaram um buff um bug lá que os bichos te dava hit kill não tem mais isso isso eles arrumaram tá agora os inimigos tem um a mil por cento de um entre um a mil e apareceu um preso de gol em pé aqui né que aquele pé que de os cobre interessante então e os cobre vai aparecer tá ó inimigos defesa reit eles que eles não arrumaram o cap dos monstros que era 350 né eles mexeram também os bichos também estrendando no hk eles mexeram tá tá bem interessante eles fixar alguns itens eles eles bufaram aqui ó o drop rate dos ó item ss angelic que a gente sabe que não mudou nada mas eles colocaram aqui tá pode ser uma liga que você farm fazendo tudo né tá bem interessante você tem várias opções agora agora você tem a opção de ficar fazendo dungeon tá a donjo da torre negra agora lá no finalzinho do do bóss lá vai ter mais chance de trocar runas é que eles mexeram buscar os tirainis agora tem chance de hidro para até três diarones de uma vez interessante né e muita coisa interessante eles mexeram algumas armas bufaram e parou as bota também tô tudo bufado nas botas tá tá bota tudo bufada era uma speed de bastante tá é rubiquei aqui até você pode ser craftada com essas coisinhas aqui você pode craftar rubiquei agora eles mexeram no mercenário diminuir o mercenário agora ó o cenário quando atingir sem DMF ele vai diminuir tá ele se queiminha lá você tem que bater tanto então não tem como você deixar um MF para caramba do cenário e já era não você vai ter que sempre bater na meta lá é meio chato e as classes cara hum deram os bufizinho interessante toda a classe tomou bufita o piratinha tomou uma área aqui ó o land arroy tomou um buf de área cinquenta por cento interessante também interessante o grande arroy quem joga de piratinha deve estar feliz que eles deram buf no land arroy tá bom e outras esquinas todas as esquinas tão bufada tá mas piratinha né mano nossa o alba então passar uma alba a amazona também tomar uns buf é eles adicionaram os danos que era de físico para físico e pós então a amazônia virou praticamente pós um físico e light tá o nosso queridíssimo cara vou mostrar para vocês aqui ó budget tomou nerf tá e algumas vezes que deles não dá crítico mais né que ele estava procurando crítico não troca mais eles nefaram tá umas coisinhas também eles bufaram alguma coisa né pouca coisa o slide trol nefaram a área dele a área dele tá bem nefada tá em 30 por cento e a e é a área dele é absurda foi nerfado então eles tomou nerfzinho mas nada de interessante o que achei interessante aqui vai ter a classe nova essa classe nova deve estar bem roubada eles não falaram nada tá dentro dela tá tem vídeozinho mostrando ela mas ela deve estar muito eu devo jogar com ela não sei quanto que vai ser e não é esse que interessante a classe nova legal é o novo bbos se quiser o Gabriel vai ter um item bom lá a arma dele vai ser boa tem os itens dele um fadaço eu vou aqui no skill tree aqui tá essa paradinha de guilf também interessante que dão de um rework também você pode colocar dificuldade 1 a 4 e isso vai ter que formar aqui dança tá então tá bem interessante espero que tenham gostado foi um resuminho rápido fácil prático vou deixar na descrição o link da aqui na bitnotes você vai lá e ver com calma tá bom o abraço do masai se inscreva se você assistiu até agora deixa o likezão tá bom abraço do masai até uma próxima com mais um vídeo de rir o cg